salve galerinha todo mundo tranquilo hoje vou trazer para vocês conexões remotas embora eu te envie eu já tenho um vídeo no canal eu vou deixar link na descrição para vocês verem tá a instalação no windows e o uso tanto faz tá pretinho aqui é porque é tema do sistema tá para quem não sabe eu tô usando um linux então é um deb então um pouquinho diferente aqui a cara mas o funcionamento é idêntico tá pretinho porque o meu tema é escuro é mais bom que nós vamos ver hoje vai ser você vai vão ser conexões remotas né Quais são as conexões remotas acontecer vocês hoje ssh por isso que eu tenho um terminalzinho aberto aqui no fundo é VNC tá que é um tipo de TV eu vou falar agora todas as diferenças tá eu te envio eu vou deixar no final só como um brinde eu trouxe ele mais para fazer uma comparação sobre o VNC tá bom vamos lá que acontece ssh aqui que é ssh é o ssh ele vai te dar uma conexão remota um computador basicamente Linux tá eu não sei se como funciona o telnet mais ou menos é parecido ou não se o Windows tem algum tipo de função assim mas o ssh para Linux você vai ter acesso a uma shell do Linux tá um terminal do Linux terminal é isso aqui que negócio assim que você escreve que você quer né que tem que usar a linha de comando tá para sempre ficando bastante pessoal eu tô fazendo esse tutorial para para quem tá fazendo alguma coisa menos e povo tava lá tá dizendo esse tutorial a ou nas instruções conecta por ssh e não sei o que é mais ou menos para isso pessoal tá iniciando aí às vezes faz falta aprender né o VNC por outro lado você vai ter uma interface gráfica você tá vendo aqui né isso que é a desktop dos computadores que estão aqui né mas eu te envio era igual porque eu vou usar o VNC e vídeo de regra o VNC trabalha pela rede tá e não trabalha pela internet entre aspas beleza eu vou daqui a pouco vou chegar sobre isso quando eu passar a fala de cá então a aqui não aqui é pela internet aqui você vai colocar uma identificação no computador que é um código Zinho é esse código fica aqui na na sua ID vocês vão ver meu que tá tampado é óbvio mas é um código Zinho aqui em a senha não vou tampar porque eu desabilito então tanto faz mas tem uma senha aqui embaixo ela pode ser gerada manualmente automaticamente se vocês querem ver se vocês vão lá no vídeo que eu explico direitinho como é que faz e desfaz vocês terem aí uma noção muito melhor tá e aqui estão os computadores que eu tenho salvados né salvos né é mais fácil de certa certa forma que fica salvo aqui você clica nele põe a senha e conecta né e funciona pela internet a mas eu te vi o VNC não funciona pela internet não até funciona cara só que depende de uma série de configurações aí sobre portas modems comunicações etc etc porque senão não funciona não por exemplo se eu tiver com a máquina de fora e quiser conectar aqui na minha no meu computador via VNC não vai funcionar porque o meu Moodle não tem a porta aberta aliás no CGNAT não tem a porta aberta então não 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 passa comunicação então vamos dizer que isso aqui costuma ser igual em muitos lugares do mundo por questão de segurança então entre aspas tá só funciona pela rede por isso que tô dizendo isso então o pessoal usa muito para quem vai mexer com o Raspberry com o Linux conectar por VNC beleza e é por isso que eu tô trazendo aqui para vocês as diferenças esses dois hoje então vamos lá algumas coisas eu vou pular aqui algumas coisas eu não vou explicar como é que faz aqui tá tem outros vídeos no canal para fazer isso aí tem os vídeos no canal para poder ensinar é mas basicamente tem que ter o IP do computador com tudo tá configurado já Linux já vem quase todos os que eu já mexi que eu já tive contato com essa já configurado para o padrão aliás você tem só que configurar se vai ativar ou não ele mas se não tiver ativados se for base de Debian né sudo apt-get install open SSH opa e você vai ser lá SSH daí você abre configura não vou trazer isso para vocês hoje porque basicamente para quem não sabe fazer isso não vai basicamente não vai configurar nada vai só trocar uma colocar a senha ali desabilitar o root e acabou né e mais ou menos acabou por aí não vai ter muito mais aqui o que fazer de configuração porque são coisas bem mais complexas né bom mas beleza e eu tenho então essa senha que que eu faço agora bom então com o IP do computador que que eu vou fazer de um terminal Linux tá eu vou ensinar também pessoal a usar SSH partindo de um Windows ou seja eu tenho um Windows e quero conectar e SSH no Linux também vou ensinar isso daqui a pouquinho tá logo logo deixa eu só passar para essa parte que é mais fácil que eu já tô dentro do de um Windows aqui eu vou escrever SSH no terminal dá um espaço eu tenho duas opções eu posso colocar é para falar a verdade eu acho que eu não sei se tem duas opções vamos testar que eu não sei sinceramente só o IP SSH espaço o IP da máquina a não vou explicar porque que não vai dar certo tá mas funciona tá conectando só que olha só aqui no detalhe no começo aqui ele tá colocando aqui lg opa não precisa abrir isso aqui não lg arroba alguma coisa esse lg no começo é o usuário não é esse usuário que tem lá tá não é esse usuário que eu vou conectar lá então isso vai dar errado porque ele tá usando o meu mesmo usuário aqui em cima se você não põe o usuário ele vai conectar no usuário que tá lá em cima eu vou deixar o ctrl C aqui para cancelar então como é que você faz Luciano você tem que estipular o usuário agora olha só é opa eu vou pôr o usuário aqui arroba IP então usuário arroba IP é tá tampado ali um pedacinho do do usuário porque eu não posso isso é coisa que você esqueça segurança minha também não posso deixar vocês verem isso que você quer um servidor meu mas enfim tá escrito usuário ali tá usuário aqui é arroba IP eu vou dar um enter agora eu posso colocar a senha e eu acho que eu escrevi ela errado se eu escrever ela mais uma vez vai me bloquear tá bloqueou beleza e tá aí pessoal tá aí olha só que bonitinho tá tá aí conectado via SSH como é que eu sei que tá conectado via SSH aqui que tinha lg arroba deb que era o meu usuário arroba minha máquina né agora que eu tenho outro nome olha só vocês não vão tá vendo também por questão segurança mas o nome vai mudar vai colocar usuário arroba máquina que eu estou conectado entendeu vocês terão uma noção disso deixa eu ver como é que eu faço já sei como é uma maneira eu faço df opa e menos h então ou seja olha só olha só eu tenho disponível 53 gigas eu tenho usado 4 gigas né então esse aqui é o meu disco principal eu vou dar um exit para sair e vou usar o mesmo comando df traço h então vocês estão vendo aqui olha só eu tenho vários discos diferentes são máquinas diferentes vocês perceberam isso aí né não é que eu posso provar para vocês que tava lá mas vamos voltar lá para esse h e bom eu tô agora na máquina eu posso fazer o que eu quiser naquela máquina tudo digitar aqui nesse terminal vai ser a dentro daquela máquina que tá lá conectado né beleza então conectamos via SSH bom e agora a vnc como é que eu faço com vnc basicamente a mesma coisa aqui eu renomeei você pode vir aqui colocar o ip vnc tá hora que você der o enter ele vai te pedir usuário e senha também estão tampados aqui obviamente é normalmente os programas esse programa de vnc aqui vnc connect que é para o linux ele tá ele vai criando as marcas você vai adicionando aqui se você não quer mais você pode vir aqui botão direito direito e ele excluir tá ele vai excluir a a máquina todas aquelas porque aquelas marcas eu realmente não uso tá e tá aqui olha só o meu o meu deixa eu fechar esse firmware aqui para melhor para vocês tá aqui via vnc aquela mesma máquina inclusive tá pessoal que tava conectado via SSH é tá aqui eu posso ter interface gráfica que eu estivesse usando ela como monitor como se eu tivesse dentro dela obviamente e no final das contas eu uso o time viewer para comparação tá aqui também já tá salva aqui a máquina e tudo mais é essa aqui é a outra tá aí é mas cara se você tem time viewer por que que você usa vnc então se funciona pela mesma coisa por causa disso aqui ó se eu tiver fora de casa eu até posso me contentar com uma tela pequena aqui você tentar trabalhar se eu tô dentro de casa eu esse aqui aumenta eu não sei ao certo como é que funciona a configuração para falar a verdade quando eu mexo fora de casa via time viewer eu tô mexendo no celular então tela grande pouco me importa vamos dizer assim né vai ficar o tamanho do meu celular mesmo mas tá aí tô dizendo o motivo que eu uso inclusive olha só como só é tanto a mesma máquina que eu uso agora olha só o mouse mexendo na outra e se eu vier para cá o time viewer não aparece configuração tá do programa tá deixa eu ver se aparece não aparece o mouse não aparece mas o que eu faço aparece obviamente né então tá aí temos as conexões remotas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo é um pouco simples um pouco curto e pequeno mas é mais para vocês entenderem como é que funciona o tal do SSH o tal do vnc tá tinha outros como comparação só a gente tem um vídeo só de cada time viu no canal vnc também eu não vou ensinar está lá hoje porque é uma coisa um pouco mais complexa tem que falar vnc server não na máquina que você vai conectar o vnc viewer na marca que você está conectando né então é uma coisa um pouco mais complexa aí a configuração pode ser tão complexa quanto então vocês querem ver instalação de SSH vnc deixe um comentário aí que eu se vocês tiverem muito comentário eu faço um vídeo para vocês sobre isso bom galera do windows e expressa que o outro fechou aqui fechou do windows a gente pode usar SSH e vnc para um servidor linux ou para uma máquina linux também tá como é que faz isso ah o vnc é o vnc viewer tá da mesma maneira eu vou deixar chegar por último porque vai ser um pouco mais um aplicado explicar eu coloquei o ip aqui em cima dei um enter coloco o usuário coloco a senha e tá aí tá conectado também nós estamos na mesma máquina né do mesmo jeito a beleza vnc não mudou muita coisa só instalar bem tranquilo tá todos os programas aí que eu que vocês possam precisar para isso vou deixar na descrição do vídeo tá pode ficar tranquilos já o ssh em vez de abrir o terminal abrir o cmd aqui se você vier aqui digitar ssh não acontecer nada não sabe o que que é olha ele sabe cara vamos ver se a gente consegue usar eu nem sei se funciona porque eu nunca tentei usar ssh de um cmd sim funciona olha tá aqui vocês podem usar também no cmd pelo menos no windows 10 na versão que eu tô usando aqui é o windows 10 tá eu realmente não sabia que isso podia ser feito é descobrido por acaso agora aqui no vídeo mesmo tá pessoal não sabia que funcionava não sei se eu fiz alguma coisa não sei se é por causa de algum programa que eu tenho instalado então quero deixar isso bem claro que eu não sei como é que isso aqui funciona direito para falar a verdade primeira vez que eu vejo isso aqui na minha vida mas tá aí só que a maneira mais convencional de se fazer deixa eu sair aqui porque não deixa eu conectar mais de um mais de um por vez o que o pessoal mais usa é esse tal desse put é um programa também link na descrição bem simples de instalar como vnc como teamviewer como todos os outros tá é você vai fazer a mesma coisa aqui você agora aqui você pode pôr só o ip vamos ver e ele vai te perguntar o usuário tá você põe o usuário você põe a senha e tá conectado sudo apt get upgrade tá aí me pede a senha tá aí fazendo o comandinho então tá funcionando né e deixa eu abrir aqui o put mais uma vez ele não vai deixar fazer mas caso você queira eu já tenho um salvo aqui só é você pode colocar usuário arroba o ip tá sem problema nenhum que funciona da mesma maneira aí o que acontece é se vocês querem salvar igual eu salvei aqui vocês escrevam que tá aqui tá vendo coloca o nome aqui e clique em save e ele vai salvar e aí depois quando você abriu vocês viram que você abre aqui ele abre sem nada não você clica aqui embaixo que você quer download vai subir as informações para cima é completar para você você dá um open que vai conectar então é isso aí galera eu fiz esse vídeo mais porque eu vejo que tem muita pessoa tá iniciando aí no mundo do linux tá iniciando aí com raspberry e às vezes a gente tá fazendo ssh e o cara tá bom eu uso linux o cara não usa né é mais para ajudar vocês aí que estão iniciando nessa vida que não sabem como fazer os links estão na descrição é para esse tipo de coisa eu não fiz instalação nos programas para vocês verem porque é uma coisa um pouco mais avançada então vocês tem que pelo menos ter um básico saber instalar programas tem um vídeo no canal aí programas básicos tá para aprender mais ou menos é como se instalar programas no windows é lógico que a parte de setup vocês podem ver para aquele vídeo tem um monte de programas diferentes dos programas básicos para você ter um controle que funcione bem porque você precisa são diferentes mas em sumo tudo muito muito parecido e é só vocês lerem o link que está escrito na tela que vocês vão ter um entendimento melhor então por isso que eu não estou ensinando a instalar estou ensinando só como usar que é bem simples também o vídeo deve ser bem curto esse que eu imagino que eu veja deve ser grande né mas para vocês terem uma noção do que que é ssh o que que é vnc qual a diferença dos dois porque que eu não uso teamviewer porque que eu uso teamviewer etc e tal tudo isso tá acontecendo aí beleza galerinha bom espero ter usado vocês aí é fizemos a conexão ssh e vnc de o windows e linux tem teamviewer também nos dois mas se tiver tanto faz até um vídeo dedicado no canal depois que o programa está instalado é idêntico nos dois também espero que tenham gostado espero ter usado vocês galerinha e até a próxima se inscreva no canal e ative o sino de notificação se você gostou do vídeo deixa um like se não gostou deixa um dislike tem alguma dúvida sugestão pode deixar um comentário pra gente não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site temos todos os conteúdos disponibilizados em pdf para download e aí